Quem quiser pegar, nos ajudar com as faixas, levar ali, queria convocar a banda pra rufar os tambores, pra levar todo mundo lá, pra gente comprar o Kays Mawá, pro Kays Mawá ser do povo de novo! Kays Mawá de todos! A hora é agora! Já passou muito tempo! Kays Mawá sem demora! Kays Mawá aberto! Kays Mawá de todos! 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 Kays Mawá de todos!